Lá ninguém mais. Já foram enterrados em maca, nos leitos, estão nos corredores. Eu não tenho mais uma maca, só um momentinho. Eu não tenho mais nenhuma maca para internar nenhuma parceira. O hospital está restrito até a segunda ordem. Com o SAMU, com o governo, com a direção geral, todo mundo já sabendo a situação do hospital regional do Paraná. Até amanhã, se normalizar, pacientes que tiverem áudio. Não tem atendimento, nem clínica médica, nem cirurgia geral e nem ortopedia pela restrição. Eu peço a compreensão de vocês. Eu sei que é difícil vir para aqui. Tem gente reclamando que está desde as 15 horas da tarde aqui. Mas o problema acabou agora. Nesse exato momento, foi ocupado tudo. Mas a senhora marcou a minha consulta. Eu estou aqui a marca. Eu sei, senhor. Deixa eu acabar de falar para vocês. Tem dois médicos. Tem médicos atendendo. Mas o médico não pode atender o paciente. E vai terminar aonde? E acerca do governador? O que ele tem para dizer isso? Porque a senhora como chefe de equipe, com certeza tem. Gente, é isso que tem para falar para você. O que ele pode dizer? Não. O governador... Não, vem cá, moço. O governador... O governador... Não tem atendimento. Esse é o governo Rolenberg. Oi, Rolenberg. É isso que você faz com o povo? É isso que você faz com o povo? Na hora que foi perguntar por ele, ele sumiu. A moça não pode falar dele. Ele quer implantar as OS. Ele quer acabar com a vigilância também nos hospitais. O senhor não quer acabar com a vigilância também. Ele já sou um. Isso aqui não pode fazer isso aqui com o povo, não. Porque nós pagamos o seu salário, o seu maldito. E sem contar que esse povo aqui está tudo esperando por você. Eu quero ver você ganhar no que vem, picareta. Da parte dela. Aqui, todo esse povo que está dispensado. Todo mundo para casa, tá? Agora, devia ter um atentado contra o senhor. Porque esse povo aqui, boa parte até morre aqui na fila. Eu quero ver se o senhor passa por isso aqui. Eles são andando de helicóptero, são andando de helicóptero. Não, qualquer coisa, sabe o que ele faz? Ele vai para o Sírio-Libanês. É. Porque esse hospital é dos ricos lá, que nós também pagamos. É, paga. Nós pagamos imposto. Pois é. É isso aqui, Sírio-Libanês para quem é rico, tá? Hospital de pobre é assim, ó. Chega que está o horário da... Chega que está o horário da... Chega que está o horário da... Chega que está o horário da...